Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem, eu entendo os teus questionamentos Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou lhe dizer Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o que Deus irá fazer Não é hora de você parar, não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar, não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem, eu entendo os teus questionamentos Deus está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou lhe dizer Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje 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 Teu amanhã será melhor que hoje